Muito bom dia, muito bom ver todos vocês, aqueles que estão também assistindo pela internet, que estão aqui também, é muito bom ter todos vocês aqui. Estou bem animado de estar dando o sermão hoje, nessa manhã. E se você está aqui pela primeira vez, estou muito feliz de estar recebendo vocês aqui também, aqueles também que estão assistindo pelo computador online. E quero dizer que tem sempre vida, a vida sempre na Palavra de Deus, amém? E hoje na mensagem, eu estou bem animado que próxima semana a pastora Rachel vai estar pregando, ela não está aqui muitos, muitos, alguns domingos, né? Ela não esteve aqui porque ela está liderando ali na Igreja de São Francisco. Mas semana que vem ela vai estar aqui. E também, no dia anterior de domingo, que seria no sábado, a gente vai ter o nosso festival do Fall Family. E eu quero encorajar todos vocês para trazer toda a sua família, as crianças, que a gente vai ter um bom tempo aqui na Igreja. Nós estamos aqui, então. Nós estamos numa série que se chama Feito para Isso, e nós vamos continuar com essa série de sermão. E hoje, nessa manhã, semana passada, a gente falou sobre que nós fomos feitos para o quê? Frutificar. A gente foi feito para crescer, para dar frutos. E hoje a gente vai falar sobre como nós fomos feitos para a esperança. E a esperança é uma condição dos cristãos, né? Agora, tem momentos que a gente se sente sem esperança mesmo. Ou, às vezes, a gente sente que o nosso tanque de esperança está bem baixo, bem baixo. Talvez está na metade ou um quarto. Mas vamos colocar a nossa esperança, o tanque, ali mais para cima, a encher, né? E você precisa saber hoje que o Senhor te designou para ser cheio de esperança. E mesmo que o seu tanque de esperança está low, está baixo, hoje Deus quer encher. A gente, às vezes, busca Deus. Mas, algumas vezes, a gente chega num momento que a nossa esperança está ali fluindo, está transbordando. E eu quero encorajar todos que, né? O nosso tanque de esperança esteja sempre ali, esteja sendo enchido, né? Eu não sei como Deus quer fazer isso, mas essa é a minha oração. Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse momento especial que nós estamos aqui reunidos na Tua Palavra, como os Teus filhos, o povo do Senhor. Que o Senhor esteja... Eu oro por cada um, em especial, aqui. Que o Senhor possa estar me usando, a minha comunicação, que o Senhor possa estar falando diretamente no coração de cada um que está aqui. Em nome de Jesus, amém, amém. Hey, eu quero falar alguma coisa para você. Tem, parece que um filme que está saindo sobre o movimento de Jesus, e eu quero muito assistir. Eu estou esperando muito por isso. É a história de... Foi feito, na verdade, esse filme foi feito aqui na Califórnia, nos anos 60 e 70. Na verdade, conta, né? Dos anos 60 e 70. Que é a revolução de Jesus, né? E eu acredito que Deus, Jesus está fazendo algo novo, alguma coisa a mais, né? E a gente vê a nossa cultura, e a gente vê a nossa sociedade, né? E tem muita... Está acontecendo que é muita ansiedade. E a pessoa, às vezes, está procurando... Está procurando ajuda num lugar errado. E isso acontecia muito nos anos antigamente, e é na época dos meus pais. E eu sou filho de um hippie, né? Do meu pai e minha mãe, naquele tempo, era desse jeito. E o que Deus fez naquela geração... Todas aquelas coisas loucas, né? Que estão acontecendo com a raça, né? Ali no Vietnã também. Todas as coisas estão acontecendo global, né? E eu quero dizer que Deus fala que... Você é... Eu amo você. Você é o meu filho. Você é minha filha. Vocês são os revolucionários aqui nessa terra. Eu acho que... E eu quero ver mesmo essa geração, assim, subindo e crescendo e revolucionando. E, na verdade, não é a minha mensagem, mas também tem a ver. Porque tem a ver com esperança. A gente lê ali, em Gênesis 28... Eu não vou passar muito tempo nessa passagem, mas eu quero... E Jacó... Tinha um lugar ali chamado Betel, e Jacó ali estava, e Deus falou com ele. E ele teve um encontro com ele. Ele teve um encontro com Jesus, com Deus, e naquele momento tudo mudou a perspectiva dele. E ali no verso 18, fala que levantando-se antes de raiar do sol, tomou a pedra que lhe serviria de travesseiro. Colocou-a em um pé como um pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. Esse é um momento bem único. E ele fala que, no verso 19, ele nomeia aquele lugar de Betel, que é a casa de Deus. E no versículo 20, fala que Jacó... Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto. Se Deus estiver comigo e me guardar no caminho, por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para servir. Ele, naquele momento de Jacó, ele percebeu que ele foi feito por uma... Ele tinha um propósito na vida dele. Tinha algo bom ali que ia acontecer ali na frente da vida dele. É uma confiança que Deus quer que a gente tenha, que tenha alguma coisa ali na frente esperando por nós. A gente esperar alguma coisa boa que vai acontecer. A gente ter fé. É uma confiança, ter a certeza que o bom, que o melhor está para vir. E isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala o quê? Esperança. A esperança que vem de Deus. Não é o otimismo, não é o quê? Ah, talvez, é... Não é só uma visão positiva. Eu espero... E eu quero ter pessoas otimistas perto de mim do que não otimistas. Mas eu não estou falando de negativa, positiva, mas eu estou falando de resultados positivos. Que Deus, quando Deus muda alguém. Então, Jacó teve encontro ali com Deus e mudou totalmente o jeito dele olhar, né? O ponto de vista dele. Agora, Jacó, ele entendeu que Deus tinha alguma coisa para ele na vida dele. E a Bíblia fala o quê? Fala sobre esperança. Se é isso que a gente quer falar. E para nós aqui... Às vezes, a gente começa a ter esse tipo de esperança bíblica, né? Quando o nosso coração está ali, alinhado com Deus. Que a gente sabe o pano que Deus tem para a gente. A gente sente essa esperança. Eu quero falar alguns versículos em Romanos 15, versículo 13. É um versículo muito bom que eu nunca me canso de ler esse versículo. É um versículo da vida para todos nós. Em Romanos 15, 13 fala... Começa com a palavra agora. Agora, portanto... Essa é a identidade de Deus. É o Deus da esperança. E o Deus da esperança... Que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda alegria e paz. À medida da vossa fé nele. Para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. E tem o quê? Um tanque que está o quê? Cheio que está o quê? Transbordando de esperança. Transbordar é muito bom em vários sentidos. Mas estou falando sobre esperança. Mas isso acontece porque Ele é o Deus de esperança. Qual que é a primeira palavra desse verso? Agora, agora... Isso é o contraste do verso antes, que é uma profecia de Isaías, que estava falando do Messias. Os gentios vão ter esperança. E agora Paulo está escrevendo para os gentios, para os judeus e os gentios. E ele está falando... Ok, aquele... Isso era eles. Era eles, antes. Agora, isso que está acontecendo é agora. É Deus de esperança. A esperança é para agora, não para depois. Tem uma esperança que Deus nos dá. E tem uma esperança que Deus coloca na nossa vida ali na frente. E fala no versículo na Bíblia, fala que se a gente não tem esperança, a gente vai ser como... Porque Deus é o Deus de esperança. E eu quero... E tem algo que Deus quer que... Eu acredito que Deus quer renovar nos nossos corações, no nosso pensamento. Nós somos carregadores de esperança e nós temos que ser cheios de esperança. E eu vou falar nessa manhã... A esperança sempre é encontrada em Jesus. E eu quero falar sobre a nossa vida em geral. Porque eu tenho dias, acredito ou não, que eu provavelmente, naturalmente, eu sou um pouco pessimista. Eu posso estar indo para o lado negativo e, às vezes, eu preciso de alguém que fala, talvez, minha família, minha esposa, meu filho, e fala, Ei, Caleb, volta, volta, volta. Sabe o que eu estou falando? É quando você começa a pensar em alguma coisa negativa e parece que você entra num ciclo dentro da negatividade e aquilo fica só pensando coisas negativas. Mas o que eu falei... E todo dia, né? Eu fico naquele pensamento. E eu não estou falando que aquilo não é verdade, mas é do jeito que eu estou falando. Talvez eu possa estar aí, indo para o lado mais pessimista, mas eu sou otimista. Mas eu tenho que me reconectar com Deus, eu tenho que estar na presença de Deus para ser renovado. Mas isso é parte de mim, como ser humano. E eu quero falar uma coisa aqui. Quando a gente lê a Bíblia ou tem tempo com Deus, se você tiver menos esperança, esperança, do que você começou antes de você começar a ler a Bíblia, você está fazendo alguma coisa errada. Isso pode ser eu também. Se você está orando sobre alguma coisa, né? Entre aspas. Mas talvez alguma coisa que você está reclamando para Deus, porque a Bíblia fala, ore com gratidão e faz, e enfatiza isso com gratidão. E se a gente orar com o coração, a gente vai ter esperança. Mas depois que você orar, se você ficar mais depressivo ou você não está melhor do que antes, tem alguma coisa errada. Eu estou falando isso porque eu sei pela minha esperança, porque Deus é Deus de esperança. E quando a gente está na presença dEle, a esperança vai te encher, vai encher no nosso espírito, vai encher na nossa alma. Amém? Amém? E essa esperança também é considerada, na Bíblia fala, como a esperança viva. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos. Essa é a posição normal de um cristão normal, de um crente normal. Não é depois que a gente volta de encontro com Deus, volta de um acampamento, não é depois de um culto de domingo, mas é o seu dia regular na vida como um cristão, como um filho de Deus. É você ser cheio de esperança, é viver com esperança. Quando a gente vive naquele momento, naquele jeito, a gente começa a viver algo fora daquilo que Deus tem para a gente. E essa esperança não é uma esperança morta, é uma esperança viva, é uma esperança para todos os dias, é uma esperança para todos os crentes, e Deus fala isso através do profeta Jeremias. Mesmo que você não saiba, mas só eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara. Planos de fazê-los prosperar e não de causador e prejuízo, e planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Amém? No nosso mundo, a gente começa a ser renovado e alinhado com o coração de Deus. A gente começa a mudar, assim como Jacó mudou. Talvez a gente não vê, mas depois que ele teve o encontro com Deus, a gente começa a ver o que? Uma mudança. Isso é o mesmo como nós, como cristãos, como crente. E quando a gente recebe Jesus, a gente nasce de novo, a gente começa a ter um relacionamento com Deus. É uma escolha diária. E assim Deus o que? Começa a encher a gente com a esperança. A gente tem o que? Com fé, com esperança. Eu quero te levar uma porção da escritura aqui da Bíblia, em Apocalipses, capítulo 2 e 3. O apóstolo João estava dando, através de Deus, uma mensagem para sete igrejas. Havia sete igrejas ali. E nós vamos olhar da igreja número 6, Filadélfia. E essa igreja número 6, a igreja de Filadélfia. A igreja original da Filadélfia, não da Filadélfia, da Pensilvânia, mas da Filadélfia Asia. E essa igreja número 6, a igreja de Filadélfia, tinha uma comunidade que precisava de esperança. E eu quero ler o Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao 13. E fala assim, Então, o anjo da igreja em Filadélfia escreveu, escreve, Assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos sinagogas, aos das sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus ama você. Porque deste atenção a minha exortação quando a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tripulação que virá sobre o mundo todo para por a prova os que habitam sobre a terra. Eis que venham sem demora, conserve os que tem para que ninguém tome a tua corona. Farei do vencedor uma coluna do templo do meu Deus, ou de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Deixa eu te dar o primeiro ponto aqui da mensagem. Ponto número um, esperança não está limitada através das circunstâncias presentes. Você pode escrever se você está ali tirando notes da pregação. O que isso significa? Todos nós passamos por coisas, por coisas difíceis, situações que são desafiadoras, mas a gente vê pessoas ao redor de nós. Algum de vocês estão viajando? Ou talvez você é de um lugar diferente daqui? Eu estive na África, eu vivi em Congo por vários anos, eu estive na Ásia também, eu tenho amigos em várias partes do mundo. E eu achei as pessoas mais felizes da face da terra em um lugar tão pobre. E vários deles são cristãos, mas muitos também não são. e eu achei pessoas que têm que têm mais esperança na face da terra em um lugar tão... que aos nossos olhos não tem como ter esperança, que é ali na China. Estou indo ali no Iraque daqui a duas semanas, mas eu vou ajudar com uma missão, uma base missionária ali no Iraque. mas eu tenho estado ali em vários lugares, nos campos, campos de refúgio, onde pessoas da Síria, de todos os lugares, que estão passando por situações bem complicadas e difíceis, eu tenho visto muita alegria e muita esperança nessas pessoas. E eu posso dizer que esperança não depende de circunstâncias, não depende do quanto que você tem dentro da tua conta bancária. É um bom tempo de falar amém agora. Amém? Esperança não está limitada nas circunstâncias presentes da nossa vida. Se a gente vê essa mensagem através do livro de Apocalipse, isso é o que eu estou falando. você pode estar passando por momentos de tribulação, mas você ainda pode ter alegria, você ainda pode ter esperança. Em texto alunicenses, Paulo fala que você pode estar passando por momentos difíceis, mas você ainda pode ter esperança, você ainda pode ter alegria. e não deter ou cancelar aquilo que está cancelando, porque as circunstâncias não cancelam coisas. Amém? Amém? Não cancela a nossa esperança. A gente vai ver que na igreja de Filadélfia, ali em Apocalipse, você pode ver várias mensagens ali na Bíblia e eles falam e a gente pode achar umas boas palavras. Eles são bem abençoados. Desculpa, eu estou falando um pouquinho sobre o béisbol, eu acabei saindo do track. Vocês são abençoados, vocês têm uma boa palavra, mas vamos ver ali sobre a história do que está acontecendo ali na Filadélfia, porque as pessoas da cidade não tinham muitas razões para acreditar no favor de Deus. e Deus estava falando que a igreja deveria ser, o povo da igreja deveria ser, o povo que tem esperança, que divide a esperança com outras pessoas. pessoas. Então, aqui o que está acontecendo na cidade de Filadélfia é localizado ali na Ásia, num lugar da Ásia. e tinha que passar ali em Roma, na cidade de Roma até chegar ali nessa igreja e talvez tinha vários tráficos, coisas mas essa cidade ele também estava esse povo também estava vivendo um peso uma opressão naquela cidade o povo daquela cidade mas por que? aqui está o porquê? era uma região do que? de earthquake a gente vê muitas coisas sobre sobre o terremoto e a gente sabe que quando o terremoto acontece muitas coisas ruins também acontecem mas tem um terremoto massivo que aconteceu ali em Filadélfia e destruiu toda a cidade e eles começaram como eles perderam várias casas eles começaram a construir de novo casa, casa de novo e depois parece que começou a aconteceu de novo um terremoto e aí eles ficaram o que? sem esperança e toda vez que o terremoto ali acontecia parece que o coração deles também ficavam chacoalhando com medo e eles ficavam ali com pânico e isso é uma porta de abertura para o que? para entrar pânico para entrar ataque de pânico medo e as vezes eles veem aqui rachaduras na parede por causa do terremoto e eles começaram a ficar nossa com medo e tudo mais eles desenvolveram o que? uma condição de resposta de sem esperança eles começaram a não ter esperança porque era algo desesperador é um um pouco as vezes tem coisas que a gente vivenciou no passado que a gente lembra e quando aquilo volta à tona acontece parece que a gente é pega a gente de novo e a gente começa a ficar com medo e lembrando daquela situação do passado você e eu nós sabemos que a gente precisa estar ao redor de pessoas ao redor de comunidade e tudo mais e empatia também é algo muito importante a gente ter e eu vejo na história de Samuel 22 e tinha um grupo de pessoas que estavam ali descontento não estavam felizes porque eles todos estavam ali devastados a vida deles estava uma bagunça e já que todos estamos assim a gente está quebrado a gente está sem esperança a gente não tem esperança para o futuro então vamos fazer um grupo vamos juntar todo mundo e vamos estar juntos ali mas quando eles eles chegaram ali eles encontraram um homem um homem com o coração de Deus e ele se recusou esse homem se recusou em estar ao redor de pessoas que estavam sem esperança pessoas que estavam descorajadas então ele começou o que? ele se voltou esse homem se voltou a um lugar de esperança de louvor de adoração porque alguns salmos falam salmos 77 falam salmos de Davi em salmos tem várias coisas que aconteceram exatamente nesse momento então aqui nós estamos e eles quem é otimista quem tem esperança ele estava realmente professando profetizando e eles encontram ali Davi adorando com esperança e era o que? era Davi porque Davi teve uma promessa de Deus mas ele segurou essa promessa que ele tinha de Deus no coração dele e alinhou o coração dele com o coração de Deus e ele não foi para um lugar escuro ele foi para um lugar de luz e se você lê a Bíblia e vai em 2 Samuel você vai ler você vai ver de onde essas pessoas vieram e eles vieram da caverna porque eles foram ensinados a fazer eles aprenderam a fazer aquilo que Davi estava fazendo você não vê talvez você não vê o que está passando porque se você está do lado de pessoas que não tem esperança você acaba ficando igual mas se você está do lado ao redor de pessoas que tem esperança você vai ter esperança você vai ficar igual eu me recuso de estar embaixo de uma atmosfera não interessa o seu passado mas se Deus te deu uma palavra se Deus te fez te deu uma palavra uma promessa você tem que estar com essa palavra e andar através disso e eles viveram as pessoas que estavam ali perto de Davi ali no tabernáculo de Davi as pessoas começaram ali a adorar e eles estavam o que? fazendo a mesma coisa do que eles aprenderam com Davi ali na caverna a gente pode estar naquela posição que a gente precisa de esperança mas a gente não quer eu acho que às vezes a gente está em uma batalha talvez você que está aqui você que está assistindo online talvez você está numa batalha e você está bem preocupado com o futuro você não sabe o que vai estar por vir mas eu quero que você eu quero que você saiba uma coisa você não está você não está sozinho Deus está com você e você é muito mais do que vencedor eu posso ir todos eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de todas as promessas que Deus tem na Bíblia para nós a gente não pode deixar as nossas circunstâncias cancelar a nossa a nossa esperança porque a gente tem que ser a gente tem que transbordar a gente tem que encher nosso coração nossa vida de esperança essas pessoas que eu falei que eu mencionei que estavam vivendo numa cidade de terremoto eles viviam ali todas aterrorizadas com medo com pânico e era muito difícil ter esperança mas Deus tinha algo para ele tinha algo para vocês mas estou aqui para falar nessa manhã que Deus pode recondicionar o teu coração você pode ser renovado no espírito na sua mente ser renovado tua mente o teu corpo que pode sim ser renovado porque assim o seu modo de pensar pode ser mudado e assim a sua vida pode começar a ser mudada e assim você pode se recondicionar no que aquilo que você está pensando no padrão de Deus ou eu tenho uma confiança dentro de mim que Deus tem colocado em mim porque eu escolhi nós todos podemos ter momentos de perda de dor mas o problema não é passar por isso o problema é você ficar preso naquilo isso é importante é coisa importante que a gente tem que aprender mas nós não fomos criados para estar preso em um lugar mas fomos criados para mover em salmos 84 fala que passando depois que passa pelo vale você encontra um lugar bonito que floresce em salmos 126 então quando o senhor trouxe novamente restauração a sião nos sentimos como como num sonho como quem sonha então se nos encheu de riso a nossa boca nós estamos o que cantando porque infeliz porque alguma coisa tem mudado novas respostas novas declaração e em filadélfia eles tiveram essa palavra muito clara do senhor as circunstâncias eram um lugar que não estava tendo progresso não estava tendo rendimento não estava tendo nada construído um lugar que você não vê o futuro não vê esperança será que eu posso ver alguma coisa boa acontecendo será que eu posso ser parte de um avivamento acontecendo mas a gente precisa ter os nossos olhos eu estou aqui para te falar nessa manhã que nós não somos chamados somente para meditar na palavra mas sim para viver na palavra para crer eu coloco meu olho em Deus o autor e consumação os consumadores da nossa fé quem está falando aqui em Apocalipse 3 aquele que é verdadeiro aquele que é santo aquele que tem a chave de Davi que abre a porta de quem não abre que fecha a porta e Deus é o mesmo Deus que quer se revelar em nós porque ele tem a chave de Davi que está ardendo na nossa vida no nosso coração ponto número 2 a esperança não é limitada pelo seu passado eu estou falando sobre o seu passado os seus erros os seus pecados talvez mas eu me divorciei três vezes esse é o meu terceiro casamento talvez isso aconteceu lá atrás mas esse é o teu futuro talvez todas as coisas que você tem feito às vezes você pensa vai continuar na tua vida mas eu quero te falar que não é o jeito que o reino de Deus trabalha não é o jeito o inimigo certamente vai vir falar no teu ouvido vai te condenar não tem nada que você fazer não há esperança mas a Bíblia fala que a gente vê em Salmos 3 3 mas tu Senhor és o escudo que me protege minha glória e o que me ergue a cabeça agora às vezes a gente tem medo do futuro porque a gente acha que o futuro vai ser igual do passado mas é uma mentira porque o futuro é uma mentira que o futuro vai ser igual ao seu passado a gente não pode colocar a gente não pode colocar medo no futuro porque o nosso passado não dita o nosso futuro porque Deus nos conhece e ele planeja coisas pra gente ele tem planos pra nossa vida e talvez você teve pecados e erros mas isso é o que você tem não é do jeito que Deus trabalha porque Deus quer quer ter planos pra tua vida ele não quer saber sobre o teu passado ou as coisas aconteceram com você no passado mas ele está preocupado com você ele olha na sua história ele olha na sua o que eu tenho o que eu tenho planejado pro meu filho e pra minha filha bem antes de eles nascerem na fundação do mundo o que eu tenho planejado pra ele e Deus ele sempre checa aquilo que ele tem pra nós porque ele fez o trabalho ali na cruz do calvário eu não preciso consultar o teu passado pra determinar o teu futuro tudo foi consumado foi feito lá na cruz e através que você aceita Jesus no momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador você tem o Espírito Santo com você é ali que nós podemos assim ter esperança se você vê a tua vida como numa linha como uma linha do tempo quando a cruz vem ali de Jesus a árvore da vida tem um antes de Cristo e tem um depois de Cristo e a diferença no meio é Jesus porque tudo é entre o seu nascimento e hoje mas antes de você nascer Deus olha pela Deus tem a cruz e Deus não olha pelo teu passado talvez você olha pelo teu passado ah mas eu não mereço nada bom mas quem falou que você não merece quem falou a gente vive nessa cultura a gente vive num país numa cultura hoje na nossa geração que infelizmente pensa dessa forma talvez vocês assistem beisebol muitos comerciais sobre o que você merece oh você merece esse produto porque você merece ser feliz você merece parecer com isso você merece ir para esse lugar você merece ser rico eu não sei e tal que e enche a gente com essa mentalidade essa cultura né é como mas uma outra extremidade disso oh a gente não merece nada porque as vezes você pensa né ah eu não mereço nada porque o meu passado é escuro um monte de coisa que eu fiz é errada todas as duas extremidades né esses dois pontos que eu te falei não é bíblico e eu vou te falar o que é bíblico Jesus pegou o que eu mereço na cruz e ele trocou e ele trocou esse é o presente e eu e eu recebo o que Jesus me dá através da cruz isso é o que Jesus tem feito por nós isso é o poder da cruz isso é porque a gente pode ser feliz isso é porque a nossa nossa esperança não é limitada pela nosso passado e ponto 3 você vai viver conectado com esperança ou com decepção mas a gente tem uma chance de olhar pela esperança em Zacarias capítulo 9 versículo 11 e 12 quando a ti por causa do sangue da minha aliança contigo haverei de libertar os teus cativos de um poço sem água retornarei a fortaleza presos com esperança hoje também anuncio que te recompensarei em dobro te darei dobro em dobro a benção em dobro a alegria em dobro e eu quero te perguntar com o que você tem vivido conectado com ou ancorado com tem dois tipos de cativeiros né de prisioneiros o prisioneiro o prisioneiro da esperança ou o prisioneiro do poço nós temos mas fala aqui esse versículo está falando que através do sangue se nós somos prisioneiros do poço nós não precisamos ser prisioneiros do poço porque o sangue de Jesus o sangue que nos limpou que nos trouxe vida vai abrir uma nova vida porque ele fez o caminho pra nós por um caminho para um lugar de esperança a gente pode se sentir ali no fundo do poço mas a gente não precisa ficar ali a gente pode escolher a viver uma vida de esperança a ser prisioneiro a dar esperança de ter boas esperanças naquilo que está vindo isso é bíblico e eu quero encorajar todos se você está aqui nessa manhã e você se identifica mais como ah pastor eu estou mais focado hoje eu me vejo ali num prisioneiro do poço eu estou ali no fundo do poço como prisioneiro eu estou vivendo algo escuro totalmente escuro na minha vida mas eu estou falando que nós podemos ser cristãos nós podemos nascer de novo mas a gente tem uma uma mentalidade a gente tem que desconectar aquilo e conectar de novo e conectar na esperança sair do poço desconectar do poço e conectar na esperança a gente tem um veículo o nosso carro ele é elétrico e quando eu carrego é como é como se eu estivesse colocando gás no carro gasolina no carro a gente só pluga e a gente teve que a gente foi para uma viagem ali para Leic Tarro e a gente teve que carregar o nosso carro mas é maravilhoso quando o carregador que a gente tem está sempre ali conectado no nosso coração conectado no nosso carro e tem eu posso ajustar o jeito que eu a bateria pode funcionar no meu carro e eu quero eu trouxe essa analogia porque sim a gente às vezes nos encontra tem momentos da nossa vida que a gente está mais conectado com Deus talvez você que está aqui ou assistindo online e talvez Deus está ali te conectando mais está te dando mais bateria está te dando mais força e talvez não e talvez alguma coisa talvez você não está tão conectado assim a sua bateria não está tão cheia que você não vai ter bateria suficiente para viver a semana inteira mas você tem que se conectar com Deus agora eu quero convidar o time do louvor eu tenho bastante coisa ainda para cobrir aqui mas eu não vou conseguir por conta do tempo mas eu quero falar em Oseias 2 14 a 16 apesar de tudo decidi trazê-la para mim eis que vou levá-la para o deserto e lá a sós falarei ao seu coração ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de a cor problemas numa porta de esperança ali ela verá de conversar comigo como nos dias da sua terra idade como no dia que deixou no Egito Deus está falando ali e eu te encorajo ao que a andar a abrir a passar por aquela porta por entrar naquela porta às vezes você tem que se desconectar de coisas negativas e conectar de novo em coisas positivas amém depois que tem uma igreja ali em filadélfia eles vivenciaram uma revolução e a igreja prosperou muito naquele momento sobre o ministério de um profeta que ele chamava Aminia Aminia e isso é o que acontece quando a gente é cheio do Espírito Santo cheio de esperança vamos levantar aqui nesse momento vamos abrir o nosso coração para que a esperança seja cheia em nós essa manhã Amém Senhor muito obrigada pela tua palavra nessa manhã Senhor pelo desafio o desafio da tua palavra Senhor nós entendemos que agora às vezes os desafios nos o desafio talvez não traz conforto mas sim traz crescimento e todos aqueles que estão assistindo de casa ou aqueles que estão aqui eu oro nesse momento por essas pessoas que o Senhor possa que eles possam ter graça Senhor eu agradeço e eu oro para que todos nós possamos escolher a ter esperança se você está aqui nessa manhã nesse momento pessoal eu queria que você tivesse uma resposta pessoal e talvez você pode falar eu acho que eu talvez eu me sinto mais como um prisioneiro ali no poço mais do que um prisioneiro da paz e eu quero mudar mas se você talvez falar para mim eu quero ser desplugado e plugado na esperança mas eu quero te dizer que tem um você pode te dar um passo na frente que você vai poder estar pulgado e ser renovado cheio de bateria talvez talvez você ache que você está ali é o prisioneiro do poço mas você quer mudar você quer ser o prisioneiro da paz eu quero que você você levante a tua mão eu não vou olhar ninguém está olhando mas Senhor em nome de Jesus eu oro para essas pessoas que levantaram a mão coloque todos todos coloque a mão ali levante a tua mão e eu sinto que Deus está ali puxando puxando cada um de nós vem vem venha para cima Deus ouve as nossas orações o nosso clamor talvez você vai viver o medo mas você tem que colocar a fé e a esperança em Deus coloca eu declaro novos sons novas orações novos novos cânticos de louvores de esperança de paz de fé você pode abaixar tua mão eu tenho mais um convite nessa manhã tem alguém aqui que está aqui hoje talvez você está aqui pela primeira vez ou talvez já está aqui por muito tempo talvez mas talvez tenha alguma coisa no teu coração hoje e esse é o momento eu falo pra você é o momento que você pode falar sim a Deus sim a cruz e eu quero orar com você se você quer receber Jesus na tua vida como seu senhor e salvador eu quero se você quer convidar Jesus e começar um relacionamento com ele você pode por favor levantar tua mão que nós queremos orar por você se você é aquela pessoa que quer fazer uma decisão hoje mudar tua vida hoje convidar Jesus pra viver com você na tua vida levante a tua mão eu talvez se sente cansado de viver a mesma coisa a mesmice hoje agora é o tempo nós vamos orar nós juntos e você que está assistindo online pela televisão se você está fazendo esse 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 convite pra Jesus ore comigo nessa manhã Senhor Jesus muito obrigada pela cruz obrigada pelo teu amor Jesus obrigada porque o senhor me chamou pelo meu nome e hoje eu falo sim sim para o senhor venha sobre a minha vida entra na minha vida me limpa me liberta me faça o teu filho a tua filha e eu te agradeço por tudo o que o senhor tem feito em nome de Jesus amém obrigada Deus obrigada Senhor hoje se você levantou a tua mão aqui no meu lado direito nosso time está aqui para que eles possam orar por você e você pode estar encontrando com eles ali que Deus possa continuar ali trabalhando continuando trabalhando os nossos corações que essa seja a tua postura hoje amém vamos lá vamos lá Obrigado.